Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bom, eu achei o melhor título demonstrado na C3 E testar ele no evento dedicado foi muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais proveitoso O título é excelente, mesmo testando a mesma demo, deu pra aproveitar muito melhor A interação com o cenário é incrível, juntar as peças, como o Hugo falou, é tudo muito legal E traz um ambiente que outros jogos recentes da série, especialmente o Colonial Marines, não conseguiu trazer Esse traz com perfeição, inclusive contando com o pessoal com elenco original na dublagem de um DLC Então o jogo tá fantástico O que eu pude sentir de diferença foi que na E3 eu testei a versão de Xbox One Os gráficos estão estupendos, a jogabilidade incrível e a inteligência artificial tá muito inteligente Na versão de Xbox 360 que eu testei hoje, isso não tava tão assim O visual tava legal, mas dava pra sentir umas imperfeições Talvez pelo costume já com a versão da nova geração, eu sentia essa diferença mais Mas o jogo tava legal A maior diferença que deu pra sentir foi com relação à inteligência artificial Que tava bem prejudicada em relação à nova geração Mas dá pra entender já que é um hardware menos potente E não prejudicou muito o jogo Vocês vão aproveitar muito e vão sentir muito medo Esse é um jogo que vai fazer Dark Souls parecer bem fácil Bom, é isso aí pessoal Aguardem pelo lançamento do jogo Que logo logo vai tá aí, na sua mão Até mais Não, é isso aí Não, é isso aí Não, é isso aí Não, é isso aí Olá amigos do Game Blast Estamos aqui no evento do Alien Isolation E a gente já pôde testar esse jogo na E3 Foi muito bacana E agora a gente teve um evento dedicado completamente a ele Então deu pra sentir mais a fundo essa experiência Você já confere os comentários meus e do José Carlos E agora a gente vai falar aqui com o Juliano Petilli Do blog e podcast J-Wave Juliano, o que você achou dessa experiência que é o Alien Isolation? Cara, tipo aquela coisa Primeiramente, você tá vendo a imagem aqui do lado Ela é bem inferior ao gráfico do jogo O jogo é belíssimo Eu joguei pra PC e joguei pra Playstation 4 Lógico que graficamente falando O gráfico vai mudar pra versão final Então o que eu posso falar que é o seguinte Eu joguei no Play 4 e eu me senti muito mais confortável Com o controle do Play 4 Do que com o controle de Xbox que eu joguei Na versão de PC Eu gostei bastante Eu achei que o jogo tem o seu estilo Gostei muito da ideia do Alien De você fugir do Alien De você lançar chamas em cima do Alien Achei divertidíssimo Enquanto eu joguei eu pensei muito no jogo do Jurassic Park Não me pergunte porquê Mas eu queria muito o jogo do Jurassic Park desse jeito Um Velociraptor Atrás de você Mas Assim, como que eu vou falar assim Esse jogo me atraiu muito pelo DLC Da Ripley E quando eu vi que tipo assim O jogo principal era da filha da Ripley Eu falei assim Beleza Eu vi o Aliens 2 E Não é bem assim como os fatos contam Mas eu tô curioso pra ver como que a coisa é E eu assim Tô muito curioso O gráfico é bonito A jogabilidade funciona muito bem É difícil pra caramba Morri muito Absurdamente Me senti jogando Mega Man E aí tipo Eu falei assim Por que não jogar mais? Então É daquele jogo que quando lançar Provavelmente eu comprarei no lançamento Porque eu quero saber como que Joga até o final Provavelmente eu não chegarei até o final Porque com essa dificuldade absurda Eu não vou chegar até o final Mas A gente tenta Então é isso Obrigado Juliano Se tem mais algum comentário Quer falar um pouco Seu blog aí Sobre o que é Para o pessoal saber Ah beleza O Geo Wave É um podcast Site Blog De cultura pop Nerd japonesa E tipo Se quiser ouvir um podcast Ou notícias De cultura pop Nerd geral É só visitar lá O Geo Wave E é isso aí Obrigado Então é isso gente Mais informações Sobre o Alien E os próximos lançamentos Para a atual geração A nova geração Dos consoles E a anterior Você confere aqui no Game Blast Não esquece de se inscrever No nosso canal De dar subscribe De curtir nas redes sociais E compartilhar Obrigado Até a próxima Élus forgiveness E aí E aí E aí E aí Obrigado.